Será que você não tá velho demais pra aprender a cantar? Não, hein? Aliás, será que existe idade de limite pra você aprender a cantar? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Meu nome é Icaro Mello e aqui no meu canal você aprende a cantar direto ao ponto, sem enrolação. Se você é hoje um completo desafinado que quer aprender a cantar, ou se você já canta em nível avançado, esse canal foi feito pra você. Tem dica pra todos os níveis. E hoje a gente vai falar sobre essa questão e muitas vezes essa desculpa. Será que eu tô velho demais pra aprender a cantar? E olha que engraçado, eu ouço essa pergunta de pessoas de 20 anos, eu já ouvi de pessoas de 17 anos, ouço essa pergunta de pessoas de 30 anos, ouço essa pergunta de pessoas de 50 anos, enfim, essa pergunta tá na boca das pessoas de todas as idades. Muitas vezes, essa pergunta ela camufla outros medos. Será que eu não vou parecer ridículo começando a aprender a cantar agora? O que será que vão pensar de mim? Esquece isso. Não importa o que as pessoas vão pensar de você. Importa se o que você vai fazer vai te trazer prazer, vai te trazer satisfação, vai ser a realização de um sonho. É isso que importa. Mas vamos lá. Eu quero falar com você sobre essa questão da idade. Existe alguma diferença entre eu aprender a cantar com 5 anos de idade, ou com 70 anos de idade? Eu tenho um aluno no meu curso que tem 72 anos de idade, e arrebenta cantando as músicas sertanejas que ele gosta, ele canta muitas músicas do Daniel. Ele manda ver. 72 anos de idade. Mas beleza, eu vou ser totalmente sincero aqui com você, tá bom? Não existe idade limite pra aprender a cantar. Porém, a nossa voz, como tudo no nosso corpo, ela passa por um processo de envelhecimento. Quando você tá ali na casa dos 75 anos de idade, e tudo depende também da forma como você viveu sua vida inteira. Se você é alguém que nunca cantou, que nunca trabalhou a sua voz de forma profissional, a sua voz vai passar por um processo de envelhecimento mais rápido. Se você sempre trabalhou a sua voz, esse processo de envelhecimento vai ser bem jogado lá pra frente. Ou ele, às vezes, vai ser até imperceptível, dependendo da idade que você tem. Então, a voz envelhece sim, mas você começa a perceber isso lá na frente, com uma idade bem avançada na terceira idade. Ela passa por esse processo de envelhecimento. Porém, isso não é um fator determinante pra que você não aprenda a cantar e que você não possa cantar. Porque, olha só, tantas pessoas que estão numa idade muito avançada na terceira idade, quanto aquelas que são muito novas, e aqui eu tô falando de crianças e até adolescência, elas passam por várias fases de mudança da voz. Ou seja, elas têm limitações também. Às vezes, a gente pensar, pra criança é mais fácil porque, sei lá, a voz tá nova. Não. A criança, ela vai passar por um processo, a cada evolução da vida dela, a cada evolução do corpo dela, e não só na puberdade, ela vai precisar reaprender como utilizar a voz. A voz vai mudando, a laringe, ela vai mudando de posição, chegando na época da muda vocal nos adolescentes, a laringe, ela dá uma mudança brusca na posição, e aí você começa a ter já toda uma questão hormonal, a voz começa a falhar, você não sabe se ela é grave, se ela é aguda, e o adolescente vai passar por essa fase de adaptação da voz. Então, às vezes, a gente fica dando desculpa. Ah, eu tenho 30 anos, já tô velho demais pra aprender a cantar. Você tá na melhor idade pra aprender a cantar. Por quê? O seu instrumento, a sua laringe, tudo já tá formado como vai ser daí pro resto da sua vida. Você não vai passar mais por mudanças, como você passou na sua adolescência, adaptações hormonais que você passou durante a sua vida. Não, você tá na fase mais estável da sua voz. E esse é o melhor momento pra você começar a aprender a cantar. Ah, se você aprendeu a cantar antes, se você já teve introdução à música, já foi introduzido à música antes, a sua musicalidade vai tá mais aflorada. Mas não importa, você pode começar a aflorar a sua musicalidade agora. Se lembra disso, música se aprende. É pra isso que existem as escolas de música, pra isso que existem os cursos de canto. Muita gente fala, não, canto é uma coisa que você tem que nascer com isso. Quem falou? Por quê? O canto nada mais é do que você usar o instrumento, que é a voz, pra emitir notas. Aí as pessoas pensam, porque vem nos programas de auditório toda aquela magia, todo aquele blá blá blá, ah, porque eu sonhei com a música, acordei e escrevi a música, ah, eu cantava desde criança. Conversa, isso é pra vender mais CD. Música se aprende, você pode aprender. E não importa a sua idade, se você tem hoje 50, 60, 70 anos, começa a aprender a cantar. Se você tem 15, se você tem 17, se você tem 20, começa a aprender a cantar. Não importa, não existe idade pra isso. Outra coisa que eu preciso ser bem sincero com você, todo mundo sabe que pra tudo na vida, as crianças, elas têm uma assimilação mais rápida, porque elas estão abertas, a mente dela tá aberta como uma esponja, sugando tudo, todo conhecimento que vem pra ela, ela consegue trazer pra mente dela. Nós adultos temos uma vida corrida, temos menos tempo disponível, nossa cabeça às vezes tá cheia com coisas do trabalho, e a gente tem ali uma diferença no formato de aprendizado. Apesar disso, a gente tem algo que as crianças não têm. A gente tem foco. As crianças, pra você ensinar uma criança a aprender música, um instrumento, a cantar, tem que ser no formato de brincadeira, porque ela tá prestando atenção aqui, e daqui a pouco passa uma mosca, e ela olha a mosca, e ela não tá prestando mais atenção. Um adulto consegue fazer com que 15 minutos de estudo valham muito mais do que 3 horas de estudo de uma criança, que fica lá, olhando pro teto, olhando pra borboleta passando. Então, você tem vantagens que uma criança não tem. Você pode aprender a cantar. Esquece esse negócio de idade. Aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link pro meu curso completo de canto Cantar Bem. Clica lá, se inscreve, se as matrículas não estiverem abertas hoje, você pode entrar na lista de espera. Como eu falei, eu tenho alunos de todas as idades, de todos os estilos musicais, alunos de 50 anos, alunos de 18 anos, alunos como esse que eu falei pra você, de 72 anos, e você pode aprender a cantar. Outra coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque o canal tá recheado de informações pra você, recheado de dicas de canto. Se você não sabe por onde começar, começa maratonando os vídeos aqui do canal, tá bom? Me segue também lá no Instagram, tem o link no Instagram aqui também na descrição do vídeo, porque lá eu tô sempre postando novas caixinhas de perguntas pra você tirar suas dúvidas, e lá você pode ter minha consultoria gratuita através dessas caixinhas de perguntas, tá bom? Não esquece de deixar seu comentário com a sua dúvida aqui, assiste os outros vídeos do canal, e é isso aí, até o próximo vídeo. I love you. Tchau, Tchau, Tchau,